Olá alunos do terceiro ano, meu nome é professora Adriana, eu estarei aqui com vocês para dar aula de história. E hoje vamos falar sobre grupos sociais. Vamos lá? Os seres humanos, eles dependem uns dos outros para viver. Juntos conseguem construir uma vida melhor, por isso formam grupos. Sua família, a sua sala de aula, por exemplo, são grupos sociais, dos quais você faz parte. Você e a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos e as pessoas da rua e do bairro onde você mora também, formam um grupo social, vivendo em uma comunidade. A comunidade também pode ser formada pelas pessoas de um bairro, de uma cidade ou de uma aldeia indígena, de um conjunto de casas do campo ou até de uma região ou regiões de um país. Para que haja uma boa convivência na cidade, é importante seguir certas regras e ajudar uns aos outros. As regras de convivência são um conjunto de normas sociais, que é importante. São normas que nos asseguram conviver em paz, em harmonia, evitando a discórdia. Nosso grupo escolar, também precisamos respeitar algumas regras. Respeitar os colegas e os professores. Não bater no colega, manter a sala limpa e organizada, usar as palavrinhas mágicas sempre. Não jogar lixo no chão na escola, não sair da sala sem permissão, levantar a mão para falar, fazer as atividades com capricho e amor. Que tal ouvirmos uma música? Se é do norte ou do sul, do leste ou do oeste, todos merecem respeito. Respeito é bom e quem não gosta, respeito é bom e quem não quer. Respeito é bom e quem não gosta, respeito é bom e quem não gosta, respeito é bom e quem não gosta. Se usa saia ou veste calça, de chinelo ou sapato, todos merecem respeito. Fala grosso ou fala fino ou se fala com as mãos, todos merecem respeito. Cabelo curto ou comprido, liso, crespo ou careca, todos merecem respeito. Respeito é bom e quem não gosta, respeito é bom e quem não gosta, respeito é bom e quem não quer. Tchau turminha, até a próxima aula, espero por vocês. Veja as atividades relacionadas a este vídeo em nosso blog. E até a próxima aula, até a próxima aula, até a próxima aula.